Olá gente, vou fazer hoje um vídeo aqui, tocando o teclado com esse pano por cima dele. Vamos ver se dá certo, tá? Vamos colocar aqui, pano verde por cima do teclado. Geralmente é preto, mas eu não tenho pano preto, eu vou colocar o verde mesmo. Já vi o pessoal fazendo isso aqui com um acordeão, né? Acordeão, faz, bota um pano preto por cima, né? Com o teclado, a gente vai fazer essa experiência hoje aqui, acho que deve dar certo sim, tá? Então vamos lá, vamos ver se vai funcionar aqui, ainda que tá o botão de liga aqui, que tá tudo... Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá.